Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser eu fazendo um mix de semente, de sementes. As sementes, elas têm assim um grande poder de vitamina para o nosso corpo, então aqui vai ser um mix de semente. Eu escolhi algumas sementes, mas não vou ficar falando aqui quais são os benefícios de cada semente, só sabemos que as sementes, elas têm grandes, elas trazem, tem uma grande importância de trazer para proteína, substância para o nosso corpo. É só colocar lá na busca semente de abóbora, para que serve? A semente de abóbora, ela tem, ela é muito rica e para quem tem a mulher que também tá chegando na menopausa, é bom, tipo gergelim preto, é só colocar aí, gergelim preto, semente de abóbora, semente de girassol também tem, semente do que que tem aqui ó, aí eu tenho quinoa, coloca, quais são os benefícios da quinoa? São muitos benefícios, né? Da linhaça, a linhaça também tem, é muito assim, do gergelim, aí eu tenho também o gergelim preto, que também faz toda a diferença, a chia, né? A chia também tem, então aqui vamos ver, eu tenho aqui já as minhas sementes, compro tudo assim nesse saquinho, porque aí eu vou nesse mercado, é uma mercenaria que eles têm, esses produtos, e aí você só pega o que você vai consumir. Então aqui, eu já tenho aqui os meus potes, eu gosto de guardar em potes de vidro, porque eu acho que eles conservam melhor, e eu também gosto de esterilizar os meus potes. Então eu faço isso, porque a gente também tem que ter esse cuidado depois que, né? Depois que a gente traz do mercado ou da da mercearia, então você tem que ter esse cuidado e manter, e guardar direitinho, pra que essa semente não venha ter, criar bichinho, traças, apesar que a gente consome rápido, e eu pego poucas, pequenas porções pra consumir rápido, pra não ter que ficar muito tempo, sabe? Então vai ser de consumo rápido. Tinha um tempo que eu pegava e eu deixava cada sementinha num potinho. Isso você vai ter mais espaço, você vai precisar de mais pote, né? Vai usar mais espaço, e aí, só que quando eu ia comer uma semente, eu acabava esquecendo da outra. Aí que veio a minha, assim, na cabeça, pô, por que que eu não faço um mix de sementes? Eu coloco tudo num pote, assim eu consumo a semente tudo ao mesmo tempo, não tem problema se você consumir as sementes, várias sementes ao mesmo tempo, porçãozinhas. Então, aí eu peguei, vou fazer o mix, né? E deixar tudo misturadinho, porque assim vai ser mais prático. Eu achei muito mais prático, então aqui na minha vasilha, aqui eu tenho mix de quinoa, a quinoa é, mix de quinoa, ela é assim, aqui, semente de, aqui eu tenho gergelim, aqui eu tenho semente de girassol, aqui eu tenho semente de linhaça, e aí essas sementes, tem sementes aqui que é bom, pra vai fazer funcionar o, né, o organismo. Então, tudo tem. Então, pra cada semente, e depois que eu comecei a colocar a semente, assim, trazer a semente pra minha alimentação, eu sinto o quanto melhora na pele, né, no organismo. Aqui também eu vou pôr o gergelim preto, que tem, assim, muitos benefícios, gergelim preto. Aqui, e eu tenho chia. Esses aqui, eu já tinha eles, aí aqui eu tenho a chia. Então, tudo nessa vasilha, agora vamos fazer, misturar, que aí vai ficar esse mix. Aqui você tá consumindo, aqui só vai faltar a semente da abóbora, que é riquíssima, principalmente aí a mulher que tá entrando aí na menopausa. Semente de abóbora é ótimo, ó, aí fica esse mix aqui. Como que eu vou consumir isso, Maria? Várias formas de você consumir, você vai colocar no iogurte, você vai comer, você vai colocar em cima de uma fruta, você vai bater na vitamina, você vai bater em um suco, você vai comer em cima de algum prato, de saladas, você pode comer em cima de saladas, pode comer em cima, vai assar uns leguminhos, pode colocar em cima, pode colocar pra assar também junto, vai fazer um picadinho, alguma coisa, pode colocar uma colherzinha também, várias formas de você comer. Então, ó, aí fica assim. Agora no meu pote já esterilizado, aqui, ó, e aí eu acabo, ó, colocando aqui esse mix. Esse aqui é o pote da riqueza, da saúde. Aí depois eu vou vir aqui com a abóbora, porque eu não fico sem a semente de abóbora. É uma delícia a semente da abóbora. Aqui, o meu mix, qual que é a tampa? Acho que é essa aqui. Agora é manter ele sempre fechadinho e no lugar, arejado, e não lamber a colher, colocar sempre colherzinha limpinha, porque aqui aí vai durar. Então aqui tá o meu mix de semente. Ainda tem um espaço aqui e depois eu coloco de abóbora. Assim eu vou consumir todas as sementes e não vou esquecer de nenhuma. Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Até o próximo!